Música Conexão Rural, a voz do campo na TV nas manhãs de domingo. O Conexão Rural começa uma série de entrevistas com vereadores eleitos que defendem o homem do campo, que defendem a agricultura, que defendem realmente a zona rural. E hoje, abrindo essa série, estamos aqui com o empresário Elis da Construforte, que foi eleito dia 2 de outubro vereador. Vereador, bom dia, vereador eleito. Parabéns, Elias, pela sua eleição. Bom dia, Lima. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, a meus funcionários, a minha equipe que trabalhou incansavelmente e a votação que a gente teve em Paulo Alpebas. Muito obrigado. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre sua eleição no quadro Prosa na Varanda, mas antes eu vou te apresentar e apresentar ao público que viu, também ao público que ainda não viu, trechos de reportagens que a gente vem fazendo com você desde 2012, contando a tua história de vida, contando o teu trabalho com a piscicultura, já que você é um dos maiores produtores de peixe do Pará, contando o teu trabalho na fazenda de Itacaionas, lá, vacinação do gado. Nós vamos agora rever trechos dessas suas atividades com a agricultura, com a agropecuária e com a piscicultura, ok? Ok. Muito obrigado. Bom, nós vamos rever aí agora trechos de reportagens sobre a vida e o trabalho deste grande empresário, Elias Ferreira. Confira aí. A primeira vez que o Elias Ferreira apareceu no programa Conexão Rural foi em fevereiro de 2012. O programa havia estreado em 18 de dezembro de 2011. Portanto, estava há dois meses no ar quando a matéria com ele foi veiculada. Confira um trecho desta reportagem sobre a história de sucesso do empresário maranhense Elias Ferreira, agora o vereador eleito Elias da Construforte. O maior produtor de peixe do sudeste do Pará é o empresário maranhense Elias Ferreira, que possui duas propriedades, uma na região do Itacaionas, já no município de Marabá, e a outra, a 60 quilômetros de Paraupebas, na área da Vila de Paulo Fonteles. Depois disso, fizemos outras matérias com Elias, incluindo as vaquejadas que ele promoveu em seus parques, na Palmares Sul e na fazenda do Itacaionas, ou no Parque Chico Oliveira. Fizemos também matéria sobre a inauguração do laboratório para a criação de peixes em sua chácara na Palmares Sul. O laboratório foi inaugurado no centro de distribuição da empresa de Elias, no bairro Palmares Sul, a 10 quilômetros de Paraupebas. A inauguração do laboratório, em 2015, que teve até a presença do então ministro da Pesca e Aquicultura, Hélder Barbalho, conta com modernas instalações e 12 incubadoras. O tambaqui chega a atingir aproximadamente 90 centímetros de comprimento e 30 quilos, havendo, no entanto, registros de peixes com mais de 40 quilos. E ainda uma reportagem especial mostrando como se cria peixes desde o surgimento da larva, passando pelo alevino até a venda do peixe aos donos de peixarias. Nós acompanhamos a comercialização do tambaqui na madrugada de um domingo, o dia mais movimentado da piscicultura Constroforte, no bairro Palmares Sul, em Paraupebas, no sudeste do Pará. Enfim, Elias Ferreira, o agora vereador eleito Elias da Constroforte, é gente da gente e parceiro do Conexão Rural. Aí, portanto, você viu e reviu, por algumas pessoas, trechos de reportagens veiculadas aqui no Conexão Rural sobre a história de vida e o trabalho incansável deste empresário maranhense Elias Ferreira. Daqui a pouco, a gente conversa com ele no quadro Prosa na Varanda. Aguarde. Tchau, tchau.